Música Na capital, o trânsito ficou complicado entre as avenidas Praia de Belas e Ipiranga nesta segunda-feira. O bloqueio da Praia de Belas causou lentidão em diversas vias. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, uma empresa terceirizada de telefonia rompeu o emissário de esgoto cloacal próximo à rua Rita Lobato. Equipes do DMAI trabalham no local. A previsão é de que a avenida fique interrompida até o final do dia. Agentes da empresa pública de transporte e circulação orientam o trânsito no local. A melhor alternativa para quem vem da Zona Sul para o centro é acessar a avenida Edivaldo Pereira Paiva. Música Gorro, casaco, cachecol, luvas, roupas e mais roupas para se proteger do frio. A queda nas temperaturas é sinônimo de aumento das gripes e resfriados. Nariz trancado, febre. Tosse. Tosse, muita tosse. Dá para até perceber o pessoal em geral com tosse. No inverno, gripes, resfriados, já pegou? Sim, sempre. É normal. Neste período, aumenta a circulação de vírus e bactérias que sofrem mutação todos os anos. Pessoas com doenças crônicas, como rinites, alergias ou asma, por exemplo, são as mais atingidas. Essa é uma época bem típica de ter infecções virais, infecções bacterianas, pneumonia, resfriado, a própria gripe. Então, agora que começam a surgir essas doenças infecciosas e na mudança de tempo também a pessoa fica mais suscetível a ter. Para quem tem a saúde estável, não passa por processos de emagrecimento ou aumento de peso neste período, é possível até mesmo evitar as gripes e resfriados com alimentação. A nutricionista explica que os alimentos certos têm a capacidade de melhorar a imunidade, reduzindo as inflamações das células. A nutrição tem um papel muito importante na imunidade, na melhora da imunidade ou uma má nutrição na piora da imunidade. Então, um paciente que está estável nutricionalmente e com uma alimentação saudável tem muito mais chance de evoluir e passar o inverno sem pegar nenhuma gripe, nenhum resfriado. A nutricionista mostrou na prática uma refeição ideal para esta época do ano. As folhas verdes são fundamentais nesse momento? São fundamentais por elas serem prebióticas, serem contas de fibra e auxiliar também a colonização de boas bactérias no intestino. Tem que ter uma porção adequada, vários tipos? Nós vamos tentar manter metade do prato com fonte de folhosos. Aqui também a gente já pensa na cenoura como fonte de beta-caroteno. O beta-caroteno também auxilia nesse processo anti-inflamatório. É um vitamino da vitamina A, é um derivado da vitamina A e ele é um alimento antioxidante. E tanto faz, cru ou cozido? Se for optar, melhora o cru. A gente não precisa ter medo de usar a beterraba e a cenoura porque é calórico, enfim, porque a quantidade de açúcar dela é bem menor do que um pão, uma massa ou um arroz. E para temperar a salada, o que você recomenda? Eu recomendo, então, o azeite de oliva, para ter uma fonte tanto de ácidos graxos poliinsaturados, que também vão ser atuados de forma anti-inflamatória, como fonte de vitamina E também. Então a gente pode regar. E sal? Dá para colocar um pouquinho? Eu não recomendo sal adicional, porque no alimento já tem sal intrínseco e na cocção já foi adicionado sal. Aqui, dos amiláceos, dos carboidratos, eu preferiria o arroz integrado, então, por ser rico em fibra e também ser um alimento, então, prebiótico. Se tivesse, por exemplo, aqui um bife de fígado, eu iria para o bife de fígado, porque vai ajudar mais ainda a nossa imunidade. Mas nesse caso eu iria para a carne vermelha. Porque o peixe está frito? E também porque a carne vermelha é uma excelente fonte de ferro absorvível, o ferro pronto para absorver, que é o ferro M. Aqui a gente vai montar um prato super saudável e adequado. Eu tenho que pensar que o meu organismo tem que ter capacidade de absorver, tem que ter biodisponibilidade desses nutrientes. E a gente tem que evitar ao máximo alimentos que façam com que eu não absorva. Por exemplo, o refrigerante, como, por exemplo, consumir um alimento ultraprocessado junto, porque vai diminuir a absorção desses nutrientes. Este pode ser considerado prato anti-gripe, anti-resfriado. Protege o organismo contra essa circulação de vírus e bactérias. Agora, de nada adianta comer o prato ideal e depois tomar o famoso cafezinho, porque aqui contém substâncias que impedem a absorção dos nutrientes. Bom mesmo é tomar um pouco de água, mas só depois de terminar a refeição. É que, segundo a nutricionista, a cafeína é antinutricional e dificulta a absorção, principalmente do ferro, presente nas folhas verdes e carne vermelha. Carolina também alerta para a importância dos probióticos e prebióticos, que ajudam a povoar o intestino com bactérias boas e melhoram a imunidade. Os probióticos a gente tem como principal exemplo seria o iogurte natural, em função da fermentação. Aí nós temos também, hoje, um pouco mais divulgado, que seria o kefir, a kombucha, que está iniciando agora o líquido da kombucha. E os alimentos prebióticos, então, vão ser as fibras alimentares, como a gente pegou as saladas, enfim. E também, que está se iniciando agora o consumo, mas que é bem estudada, que é a batata yacon, porque ela é rica em inulina e frutoligosacarídeos, que são os principais prebióticos que existem. Na correria do dia a dia, para muitas pessoas, é impossível retornar para casa na hora das principais refeições. Existe a questão de tempo e também de economia. Daí, muitas optam pelo mais prático, um lanche ou uma refeição em local mais próximo ao trabalho. Conforme dados do IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares, para essas pessoas, esse hábito consome 25% dos gastos com alimentação. Só que na contramão dessa realidade, uma outra se consolida. Cada vez mais brasileiros aderem ao hábito da marmita. Cozinhar em casa, levar e consumir esse alimento fora de casa, no trabalho. As motivações para isso são variadas. E o fator saúde conta muito. 60% das pessoas consideram a alimentação caseira como mais gostosa e verdadeiramente saudável. A Liz é um exemplo. Trabalhando como manicure em um salão de beleza, a cada dia a agenda de clientes é diferente e os horários de refeições não são os mesmos. Ir em casa durante o dia é algo fora de cogitação. Entre meio dia e uma hora, a Liz habitualmente encerra a agenda dela, dá uma paradinha para o almoço. É aí que entra o prato feito que tu traz de casa, é isso Liz? Exatamente, que eu mesma preparo. Todos os dias é essa rotina? Todos os dias é essa rotina. Há quanto tempo que tu adotou esse hábito, Liz? Há uns 12 anos, mais ou menos. Desde que eu comecei a trabalhar no centro, em salão de beleza. Mostra pra gente o seu PF? Claro, posso mostrar sim. Vamos lá, então vamos na cozinha para acompanhar o que a Liz trouxe de almoço hoje. Liz, qual o cardápio do dia hoje? Berinjela recheada, com frango e queijo sem lactose. Sem lactose, tu tem uma alimentação diferenciada? Qual é o teu perfil de alimento? Uma alimentação fit, porque eu faço dieta e eu treino e eu gosto de comer de uma forma adequada. O cuidado com a variedade do que consome é fundamental. A nutricionista, Luana Redel, destaca que a marmita deve seguir as mesmas regras de composição de um prato convencional. A gente sempre tem que pensar em cinco cores, né? Como eu sempre falo, cinco cores no prato e cinco cores na marmita. A gente tem que ter um carboidrato, aí arroz, aipim, né? Polenta, enfim. Uma carne, uma proteína, pode ser substituída pelo ovo. Aí a gente precisa ter uma leguminosa, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e aí legumes e hortaliças, né? Daí a gente pode ter cenoura e beterraba e levar um potinho extra que tenha salada gelada, né? Que seria alface, que seria outras saladas verdes para complementar essa refeição. É quase regra para grande parte dos adeptos da marmita utilizar o forno de micro-ondas para aquecer o alimento. Nesse quesito, porém, há um importante fator relacionado à saúde que deve ser observado. O uso de recipientes plásticos. Os potes de vidro, né? Porque os potes de plástico, ele contém bisfenol e os fitalatos. Essas substâncias, quando aquecidas no micro-ondas, né? Elas são liberadas e podem prejudicar principalmente o nosso sistema endócrino, né? Por isso que a gente prefere os potes de vidro. A semana começa com o tempo parcialmente nublado em todo o Rio Grande do Sul. A exceção fica por conta dos campos de cima da serra, onde chove. O frio retorna com intensidade moderada na maior parte do estado, uma tendência para os próximos dias. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 15 graus. Oscilação significativa entre 0 e 15 em Pelotas, ao sul. No município de São José dos Ausentes, os termômetros vão de 3 a 12 graus, com perspectiva da chuva parar entre a tarde e a noite. O que você acha, nesses tempos de crise, de optar por alternativas mais baratas na hora de comprar um anel de noivado, as alianças do casamento, um anel de formatura ou até mesmo quando quiser presentear com solitário nos 15 anos. Todos personalizados e ainda com garantia eterna. Um empreendimento único do segmento na região metropolitana de Porto Alegre está oferecendo essa possibilidade. São as alianças e anéis produzidos a partir de moedas antigas. Por que você vai gastar 6 mil reais numa peça, que é mais ou menos o que está custando uma peça assim, em ouro, se você pode ter a mesma qualidade, o mesmo visual, a mesma estética, pagando 239 reais um parzinho. Olha a diferença. Fazendo sempre as pessoas felizes, porque é um material de ótima qualidade. Você vai ter uma aliança que vai durar para a tua vida toda. Tanto que nós damos a nossa garantia eterna. Edmilson explica que para conseguir um resultado perfeito, o processo tem que partir de uma boa moeda. Por isso, precisa ser anterior ao ano de 1950. E deve ter na sua composição prata e bronze ou alumínio. A técnica da moeda foi aprendida por Edmilson no norte do país. Ele conta que viajou mais de 2 mil quilômetros para conhecer o processo e ser um dos pioneiros no trabalho aqui no Rio Grande do Sul. A técnica de fazer é uma técnica antiga. Vem lá do tempo dos escravos. Então, não fui eu que inventei, não foi o rapaz que me fornece. É uma técnica antiguíssima que as pessoas usavam por pobreza, por falta de recurso, vamos furar a moeda. A moeda valia muito naquela época. A moeda era fabricada em ouro, em prata, em bronze. Então, ela tinha o seu valor em peso. Dona Marli já conhecia a técnica das moedas antigas que se transformam em joias. Hoje, resolveu tirar o dia para se presentear. Já conhecia o trabalho dele e hoje eu vim comprar. E quero ver o cheiro, se realmente é diferente. Dá uma conferidinha na gravação, se eu escrevi certo, se é o nome dele. É um material muito bom, quer dizer, não é um cheiro de ouro, não. Não é. Mas é um material perfeito. Vou usar sempre. Satisfeita? Satisfeita. Perfeito. Obrigada. De nada. Obrigada. 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 Amém.